Voltamos! Estamos aqui para o Interocente. Vamos ter aqui na nossa sala o CEO, o economista Fábio Lousada. Aqui nessa tarde vamos falar sobre emprego, financiamento, investimentos. Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Pode falar. Renato, prazer estar aqui com você mais uma vez. Esse programa aqui que eu gosto, acompanho bastante, sempre melhor. E vamos falar de investimentos, economia, mercado financeiro, inflação, eleições, o que vocês quiserem. Vai falar sobre tudo aqui nessa tarde conosco. Sobre investimento, vai falar sobre inflação. E eu já quero te perguntando, Fábio, acerca da sua empresa Eu Me Banco. O que ela contribui para os investimentos, para a reeducação financeira? Obrigado pela pergunta, Renato. A nossa escola, ela foca na formação de profissionais para trabalharem com investimentos. Então a gente viu um boom de influenciadores conversando sempre com o investidor final, com o cliente final. Só que, e quem atende esse cliente? Que são os gerentes, profissionais, os economistas, consultores, ninguém atendia ali. Então a gente focou em, vamos melhorar os profissionais, vamos treinar os profissionais para que eles atendam melhor os investidores. Então hoje a gente tem mais de 137 mil alunos. 137 mil alunos. 137 mil alunos e a gente faz toda a certificação para ele poder trabalhar no mercado financeiro. A gente cuida da parte prática, ensina como ele vai conversar com o cliente dele, abordagem comercial, investimentos. A gente entrega ele pronto para o mercado. Então a gente tem parceria com grandes instituições que empregam esses alunos. E qual que seria, Fábio, o impacto da inflação nos investimentos hoje em dia? Olha só, o impacto da inflação ele é alto. Por que? A inflação, o Banco Central, o mandato de qualquer Banco Central no mundo, no Brasil é, eu preciso controlar a inflação. Eu não posso deixar os preços subirem. Que é algo que é incontrolável, né Fábio? Não tem controle. É algo muito difícil. Então eles utilizam os juros para isso. Por isso que eles saíram dos juros lá de 2% para os juros de 14%, de 13,75. E isso impacta tudo. O financiamento imobiliário ficou muito mais caro, os empréstimos ficaram muito mais caros, tudo subiu. Por quê? Porque o governo, para poder conter a inflação, ou seja, para os juros não subirem, ele vai lá e coloca os juros altos. Ele dá um recado para a população como um todo. Imagina, Renato, você vai buscar um empréstimo no banco, a taxa é 2%. Você fala, legal, vou pegar aqui e vou usar esse dinheiro aqui. Aí você volta lá e fala, Renato, a taxa agora é 14%. Aí você vai falar, não, não vou pegar. Eu não vou pegar essa taxa, porque de 2% para 14%, eu vou frear. Então vou esperar os juros caírem para poder pegar o empréstimo. Então isso faz com que o Banco Central freie a economia. Então vão parar para os preços subirem. Então a gente tem que controlar essa demanda das pessoas para poder diminuir o impacto na inflação. Hoje em dia, Fábio, há um número muito grande de pessoas que querem ter que fazer esse investimento, mas como que as pessoas elas vão conseguir fazer os seus investimentos se os juros estão absurdos, se você acabou de falar a respeito dos empréstimos, tá? Muito grande. E também as cartelas de financiamento muito maior ainda. Como fazer esse controle? Como que as pessoas têm esse controle para poder fazer esse financiamento? Esse controle, ele é importantíssimo, Renato. Primeiro a gente tem que anotar os gastos. Não tem jeito. Não dá para a gente pensar em controlar a nossa economia se a gente não começar controlando os gastos. Porque tem muitos gastos invisíveis que a gente só vai descobrir quando a gente anota tudo. Então a primeira coisa é saber quanto que eu gasto para poder viver dentro desse padrão. O ideal seria separar uma parte antes para investir. A gente sabe que a realidade, às vezes, não permite separar esse valor para investir, mas tem que tentar. Acho que essa tentativa é importante. Recebi um valor, por exemplo, recebi 1.500. Eu pego lá 200 reais, eu guardo isso para investimento. E aí eu tento viver com esses 1.300 reais. Por quê? Se eu não fizer esse trabalho eu nunca vou querer, eu nunca vou investir. Porque no final sempre vai faltar. Então você inverte a lógica. Eu invisto primeiro que o restante eu tento viver com ele. A gente sabe que é uma tarefa muito difícil, né? Falar é muito fácil, mas é muito importante você pensar nesse controle dos gastos. E o controle dos gastos passa, anota tudo o que você gasta. Principalmente no começo é chato, mas vai fazer uma diferença enorme. E a respeito também do que o Fábio estava falando aqui no bloco anterior, sobre as despesas invisíveis. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Fábio. Muito legal, Renato. Porque, como eu falei, a primeira parte são os gastos. Quando eu começo a anotar os gastos, eu descubro essas despesas invisíveis. Que são, por exemplo, uma TV por assinatura, que você pá, aquelas séries, você anota, você começa a ter um, dois, três... Seriam coisas supérfluas que as pessoas fazem desnecessárias e veem gastos altos de consumo na vida de um cliente? Isso, são coisas controláveis. Por exemplo, exagerou no aplicativo onde ele pede comida. Exagerou no... São três, quatro séries. No aumento na internet. Internet. Isso, internet. Então, tudo aquilo são despesas que ele poderia... Economizar. Ele poderia controlar, economizar. E aquilo, no final, tem um peso enorme. Vários clientes que eu atendi, eles se surpreendiam com aquilo. Pegavam... Ah, mas eu gasto só um pouquinho com aquele aplicativo para pedir comida, só. E aí, chegava no final do... Quando a gente fazia a conta, era 30%, 40% dos gastos era só nesse aplicativo. Então, é um exemplo de vários que ele vai descobrir quando ele anota os gastos. Então, isso é muito importante. Cuidado, pessoal. Vamos maneirar, vamos se policiar concernente esses gastos absurdos. Não é verdade, Fábio? Sim. Que esses gastos que vocês estão tendo aí de consumo altos, desnecessários, vocês poderiam estar fazendo investimento, principalmente na empresa do meu amigo aqui, ó. É isso aí. Eu me banco. Não é isso, Fábio? Com certeza, com certeza. falar de educação financeira, investimentos, é algo que eu gosto bastante e uma forma de... Ao invés de você gastar com algo que talvez é surprefe, você pode começar a investir. Sim. E a gente pode investir com 10 reais, 15 reais, 20 reais. Então, a gente tem aquele receio, ó, investimento é só para quem tem muito dinheiro. Não. Você consegue investir hoje num tesouro com 30 reais, por exemplo. E são bons investimentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas investimentos é muito... É... Você tem que começar com pouco. Não tem jeito. Ninguém começa com muito. E, Fábio, foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo que nós poderíamos chegar no mercado, fazer aquelas... Não digo compras, mas uma mini compra de 100 reais. Hoje, com 100 reais, você... Se você colocar numa sacola seis itens, é muito com 100 reais. Como que a gente faria, Fábio, para poder driblar a inflação alta nas compras de mercado hoje em dia? Então, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Pergunta que parece que tem uma resposta fácil, mas não tem. Por quê? É economizar. Não tem jeito. É você trocar os itens. Ah, eu tenho um item aqui onde é uma marca mais cara. Eu vou ter que migrar para uma marca mais barata. Eu vou ter que entender se o estabelecimento que eu estou indo é um estabelecimento que é um pouco mais caro do que em outra região. Então, tem que começar a fazer cálculos mesmo. Anotar e importante também é quando você for ao supermercado você já ir com a lista de compras. Isso é fundamental para você não fugir dessa lista de compras. Outra coisa importante também que eu falo muito com quem tem filhos é dificilmente não vá não vá com seus filhos porque você tende a gastar muito mais que eles vão ver, eles vão querer. É, tudo vai querer, né? Mas vão ver colorido, iogurte principalmente, biscoitos. Então, se der, tenta não levar os filhos porque tende a aumentar a lista quando você leva eles. E outra coisa também importante já falando de mais ricas é não vá com fome. Cara, incrível, incrível. Quando você vai com fome você acaba consumindo até mais porque você vai comer bolacha isso aconteceu muito comigo agora que eu dei uma parada. Eu vou comendo bolacha quando entrava no mercado com fome, né? Comia bolacha, mas deixava a bolacha dentro do carrinho pra poder pagar no caixa. Daqui a pouco você pegava um refrigerante ou um suco lá da geladeira e consumir e poder pagar. E aí você no final da história você tá consumindo até mais, né? É isso, é isso. Você vai com fome você tende a querer tudo ali porque você tá com fome. Então, tenta aí ah, almoçou? Então vai agora que você vai estar saciado vai ser mais tranquilo. Algumas dicas importantes aí pra você economizar bem no mercado. Verdade. Fábio, e no caso de renda extra? Por exemplo, a pessoa já tem a sua renda mensal. Tem uns que ganham por semana outros ganham em quinzenal ou até mesmo mensal. E outros fazem também seus trabalhos paralelos que se dá pra eles uma renda extra. Quando se tem essa renda extra qual que é a orientação que você daria pra pessoa ao realizar a quitação da sua dívida? Quita a dívida à vista ou então parcela? Eu vou responder por mim. Eu não quito não. Eu parcelo mesmo. Pra poder guardar sempre tem que ter uma reserva, né? Isso é importantíssimo que você trouxe, Renato. Pra qualquer cliente independente do quanto que ele tem investido a primeira coisa é reserva de emergência. Por que? Tem emergência. Pra todo mundo. Não tem como não ter reserva de emergência porque meu investimento tá 100% em ações. Não existe. Você vai cair do cavalo. Então a primeira coisa é reserva de emergência. vê que essa reserva costuma de ser as 6 a 12 vezes os seus gastos mensais. Então você vai pegar quanto que eu gasto por mês? Mil reais. Mil e quinhentos reais. Então eu tenho que ter investido esse valor seis vezes pelo menos e ali eu fico como reserva de emergência. Esse dinheiro eu vou deixar em um investimento que tem a liquidez. Ou seja, eu posso resgatar ele a qualquer momento. Ah, eu preciso do dinheiro eu pego. Então ele vai ter uma segurança maior. Ele vai render um pouco menos mas vai te dar uma segurança. Fiz a reserva de emergência aí eu vou buscar retornos maiores investimentos mais agressivos. E essa questão que você trouxe de quitar ou de continuar ou parcelar ou continuar com o financiamento é algo que vai muito de cada um. Não tem uma resposta pronta. Por conta por conta de vários aspectos. Primeiro se for um imóvel esse imóvel tem potencial de valorização? Você compra ele mais caro? Mais barato? A questão vale mais a pena você vender e depois morar de aluguel? Então são assim eu não gosto de responder essa resposta tão direta porque tende a dar um viés e cada um tem algo diferente né? Então pra alguns é melhor alugar. Sim, se a gente pegar 80% das contas 80% dos clientes pra eles vai compensar mais alugar guardar o recurso pra comprar à vista. Mas isso é quando a gente faz uma conta fria. E a gente sabe que nos investimentos como tudo o comportamento vale muito. Finanças comportamentais tanto é que o último Nobel de economia foi finanças comportamentais. Por quê? Legal. Vou falar pra você Renato. Você vai pegar essa parte você vai alugar então o dinheiro vai ficar pra alugar e o outro você vai pegar e vai investir. Só que assim mais da metade das pessoas que vão fazer isso elas vão gastar esse dinheiro que era pra investir. Então compensa mais pra grande maioria das pessoas ela até financiar. porque ela vai ter que pagar o financiamento. Vai ter que pagar de qualquer jeito. Quando eu dou a situação de você pode usar ou não pode usar as pessoas vão usar. Vai ter o tal do ganho imediato. Então pra maioria das pessoas compensa mais financiar mesmo sabendo que vai ser mais custoso. Mas ele vai conseguir chegar no objetivo dele de uma forma mais tranquila. E ainda nesse assunto sobre a renda quando você fala da renda extra quando a pessoa tem aquela renda extra você acabou de falar sobre investimento. A pessoa recebeu o dinheiro né e colocou não deixou na conta parada mas foi deixou numa cartela de investimento. Muitas pessoas agora ainda não tem ainda aquele discernimento de cartela de investimento. Como que tá como que é o trabalhar. Como que é o processo de investimento. Quando a pessoa deixa o dinheiro na conta parada pra ela não tá rendendo nada. Nem isso Fábio. Agora quando ela já tem um discernimento já é instruída em colocar o dinheiro numa conta de investimento ela tá vendo que aquele dinheiro vai crescer pra ela. Então ela não só recebeu a renda extra dela né. Mas ela também vai ter um investimento futuro. Perfeito Renato. Perfeito. Primeira coisa. Qualquer dinheiro parado ele vai perder valor. Porque elas vão pegar os últimos 12 meses de inflação foram 10%. Então assim. qualquer investimento que render menos que 10% você perdeu o poder de compra. Cara eu tinha 100 reais pra ir no supermercado esse mesmo 100 reais eu compro muito menos. Então eu tenho que ter investido dinheiro pra pelo menos compensar. E aí tem a questão qual o investimento. Se ficar parado na conta você vai perder. Só vai ficar com 100 reais no começo do ano vai chegar no final do ano você vai ter 100 reais. Sim. Só que os preços subiram. Então perdeu o poder de compra. Perdeu. Outro investimento que muitas pessoas deixam porque tem receio de as vezes não cair em golpe tem medo mesmo eles colocam na poupança. Então a primeira coisa que eles põem na poupança e aí perde pra inflação. Ah. Então a poupança hoje rende 0,5% ao mês. Isso dá em torno de 6% ao ano. Pouco hein. E a inflação foi 10. Então você você que colocou dinheiro na poupança você compra menos no mercado do que no começo do ano. então pra isso o ideal Renato é você ter investimentos atrelado a juros ao CDI. Porque os juros estão altos hoje estão 13,75 e você tem investimentos que acompanham esses juros. E aí você consegue manter o seu poder de compra. Tem investimentos aonde você ganha a inflação ou seja, o aumento do poder de compra ou o aumento dos preços mais uma taxa. Mas assim, o recado é dinheiro na poupança não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E não querendo fugir do nosso assunto eu estava conversando com o Fábio que ele fala sobre inflação, sobre investimentos. Aí eu falei pra ele Fábio, na próxima quarta-feira agora vai ter o tal do sorteio da Mega Sena. E olha que o prêmio está estimado em 200 milhões de reais. Esse prêmio que é o sorteio que é semanal ele é histórico porque nunca houve um valor tão alto como vai ter agora na próxima quarta-feira de 200 milhões de reais que está acumulado. Porque tem esse valor aproximadamente mas na virada do ano, né? Na Mega Sena da virada. Aí eu estava comentando com o Fábio o seguinte Fábio, mas pela estatística pela pesquisa que eu fiz aplicando esse valor caso o ganhador ganhe sozinho 200 milhões na poupança não vai ter retorno mas no CDI ele tem, não é verdade? Sim, sim. Assim, 200 milhões é muito dinheiro. Nossa! Então o que você colocar mesmo que sejam juros pequenos você vai ter um bom rendimento. É claro, você poderia ganhar muito mais. Poupança como eu falei é meio por cento. Meio por cento de 200 milhões é um milhão. Então mesmo aplicando mal ele vai ganhar um milhão por mês. Eu deduzia que era se era 200 milhões lógico que não é 10% né? Que vem de investimento para pessoa. Eu deduzia que fosse uns 2 milhões e não é não. 2 milhões se aplicar em juros ele consegue 2 milhões. Ah, consegue 2 milhões? Que foi o que eu falei no CDI o CDI está 13.75 então ele consegue hoje em juros 1% de 200 milhões aí ele consegue 2 milhões e até mais porque os juros estão um pouquinho acima de 1% ao mês. Então olha só na poupança ele ganharia 1 milhão e em juros ele ganharia 2 milhões. Então ele perderia 1 milhão de dinheiro 1 milhão de reais deixando na poupança. até para quem for milionário vai perder dinheiro vai perder dinheiro. É aquilo que nós estamos aqui com um economista CEO que sabe de tudo e quando a pessoa eu penso o seguinte Fábio a pessoa que ganha que ganha que ganhou um valor alto a primeira coisa que ela tem que pensar é no investimento. sim com certeza com certeza tem que pensar no que a gente chama de ativos mas não da forma que a gente está acostumado que por exemplo carro é ativo imóvel ativo nosso tipo de ativo que a gente tem que pensar é um ativo que gere renda por exemplo imóvel pode ser um gerador de renda pode carro não não tem como eu comprar um carro caso pode acontecer de eu vender ele mais caro claro pode acontecer só que carro você vai na maioria das vezes vai perder valor para depreciar além dos gases que você tem com seguro então muita gente que é milionário tem diversos estudos Renato que vários milionários perderam tudo tudo porque a primeira coisa compra uma casa e um carro com quase todo o dinheiro o carro ele vai depreciar vai perder cada vez mais valores dependendo do carro você vai pagar um seguro alto você vai pagar uma manutenção alta você não vai conseguir manter o carro e o imóvel vai estar ali só que aos poucos como você vai perder pegando dinheiro para pagar o carro para outras despesas você não vai tendo condições de manter o imóvel também e aí você vou vender o imóvel para manter então a primeira coisa é reserva de emergência então o milionário tem que ter reserva de emergência tem que guardar esse dinheiro ele tem que ter planos para o futuro ter diversos ativos diversificar investir em dólar por exemplo ter um dinheiro investido em dólar ter ações ele consegue diversificar porque acontece muito Renato as pessoas não estão preparadas para receber tanto dinheiro e gastam muito gastam sem ver é porque eles pegam um exemplo nesse caso aí deve surgir aí um vencedor na próxima quarta-feira 200 milhões a primeira coisa que a pessoa vai querer fazer vou comprar uma casa de 10 milhões não é recomendável né Fábio porque se a pessoa vai ter procurar um fundo de investimento procurar uma empresa no caso nós temos a sua empresa para poder indicar você vai receber várias orientações e com aquele valor que ele vai estar ganhando mensalmente ele vai poder comprar até muito mais casas e tendo o valor de 200 milhões aplicado não é isso? Perfeito a gente comentou aqui vai ganhar 2 milhões dá para ele viver deixar os 200 milhões guardado e viver só com a renda dos 2 milhões quem vive mensalmente com 2 milhões sem mexer no dinheiro total sem mexer no dinheiro total e pro resto da vida e pro resto da vida e pro resto da vida então tem que tomar muito cuidado você e aí vale para qualquer valor 200 milhões e aí a gente fala alguém que FGTS né ficou ali de tempo na empresa saiu recebeu FGTS já usa FGTS não guarda guarda esse dinheiro eles estão preocupados em quitar a dívida calma pessoal não pense é isso Fábio eles estão preocupados que eu tenho que quitar essa dívida eu tenho que quitar o agiota eu tenho que quitar o apartamento eu tenho que pagar a conta tal calma vai com calma né busque uma empresa de investimento nós estamos aqui ó proporcionando pra vocês o Fábio Lousada que tem essa empresa eu me banco ele vai te dar todas as dicas e vai te ajudar você a administrar a sua renda financeira né com certeza e aí até a questão quitação muitas vezes não é legal porque vai descapitalizar o que que é descapitalizar vai acabar com o seu dinheiro agora vai ficar sem dinheiro mas o ideal é sempre você renegociar porque eu tenho uma taxa alta você tem por exemplo uma agiota você precisa renegociar isso você vai ficar pagando uma taxa muito alta então vai no banco conversa renegocia pega uma taxa menor isso é importante é pra você não se você tiver uma taxa muito alta vira uma bola de neve verdade sempre negocia a sua taxa sempre conversa que você vai conseguir pagar um valor muito menor isso é muito importante verdade pra nós finalizarmos aqui Fábio é caso não tenha ganhador a pergunta é final de ano está chegando tem aquele meu amigo que quer comprar casa quer comprar carro é um bom momento para se investir agora em casa para comprar o carro ou tem que esperar mais um pouquinho acredito que é um bom momento os juros eles vão começar a cair a gente chegou a gente saiu de 2% para 13.75 na última reunião onde eles decidem se os juros sobem caem já se manteve e agora para o próximo ano a tendência é que os juros caiam ali pelo menos para 11, 11,5% então a partir de agora torna-se um bom momento para você capturar juros melhores então para você que quer fazer um financiamento já começa a ficar mais atrativo a ideia é que para o próximo ano seja mais atrativo os juros porque o pior da pandemia já passou graças a Deus que era o que mais impactava porque ele mexe com toda a cadeia produtiva tudo fica mais caro com a pandemia porque você não consegue transportar e aí tudo fica mais caro por falta de insumos então isso faz com que a inflação suba então a inflação está sendo controlada a inflação já foi mais alta ela está sendo controlada os juros vão começar a cair então começa a se tornar um bom momento para você poder investir para você que quer abrir uma empresa já começa a ficar melhor para você que quer pegar o empréstimo as taxas já ficam menores então a tendência é que para 2023 fique melhor beleza Fábio que conversa produtiva muito obrigado mesmo por você poder nos ajudar a falar sobre finanças a falar sobre investimentos eu quero pedir que você deixe os seus contatos fica à vontade muito bom Renatão vou vim a terceira vez eu pedi música terceira vez pede música então muito obrigado mais uma vez pelo convite os meus contatos tem o meu Instagram é arroba Fábio Lousada underline Lousada com Z e o da nossa escola Eu Me Banco Educação Eu Me Banco Educa Cal segue lá nas redes sociais que a gente dá muita dica sobre investimentos e mercado financeiro isso aí chega de depender dos outros e vai fazer o teu investimento porque tem coisas grandes vindo para você com certeza brigadão Fábio obrigado mesmo aí nos ajudar aí a administrar tem pessoas que estão com a cabeça pegando fogo conta comigo sempre o que vocês precisarem sempre estou aqui à disposição